Música Fala galera, seguimos aqui nessa noite maravilhosa e com toda a certeza histórica porque mais uma final do concurso Miss Bumbum Quem será que vai ter o bumbum mais lindo do Brasil? Luísa Bumbum Que isso hein? E aí como é que você tá explicando? Luísa MacArthur mais uma vez Eu vi ele anteontem Pois é Eu vou te falar uma coisa gatona A partir de agora a gente não se larga mais Quando eu encontro assim duas vezes seguidas esquece E minha coroa? Sua coroa vai vir É porque eu não sabia que você estaria aqui hoje Porque senão tinha dado um jeito de ir atrás hoje Pra te trazer, mas eu vou cumprir com a palavra Eu também não sabia que eu ia estar aqui Eu também não sabia que eu ia estar aqui Eu sou subordinada da Débora, ela manda e obedece É que pra quem não tá entendendo A Débora Peixoto hoje Está como jurada também no concurso E obviamente arrastou Essa amiga maravilhosa Pra brilhantar ainda mais o evento E você também tá um espetáculo hein mulher Na verdade você é um espetáculo né Lu Você realmente é outro nível né Posso falar uma coisa? Óbvio que você pode Tu consegue colocar depois uma foto no vídeo? Coloco Coloca depois a foto da Débora Ver se ela não tá parecendo o Roberto Carlos Depois é sério Pega uma foto dela Ver se ela não tá parecendo o Roberto Carlos Em especial de final de ano Só falta a Rosa Gente é sério Ele vai botar a foto aqui dela hoje Vocês comentem se ela tá parecendo o Roberto Carlos ou não Olha eu de verdade Quando a Débora chegou Eu não percebi isso Mas agora Pior de tudo que agora Eu vou olhar pra ver se realmente Só tem ela de branco Não Eu não parei pra pensar nesse lado Mas agora eu vou ficar de olho Agora eu vou me atentar Mas quando eu entrevistar a Débora Eu vou prestar mais atenção Amiga pra essas coisas né Amiga pra zoar mesmo Poucas ideias né Com uma amiga que nem eu Quem precisa de inimiga Tem como Pra que inimigo Cantona Como é que tá a expectativa Daqui a pouquinho o desfile tá começando O que que você tá pensando Que vai ser esse concurso aí Eu tô pensando que Como eu vi todas as meninas Eu vi que tem uma menina aqui Que é maravilhosa Que eu já conheço ela Que pra mim é uma das meninas mais lindas que tem Não só aqui Mas das criadoras de conteúdo Eu acho ela maravilhosa A Patrícia Peraí qual que é a Patrícia Sabe essa morena gostosa Essa aqui é a última aqui Pô essa menina É foda Além de simpática Querida É gostosa Depois ó Olha mais de pé Rapaz Olha mais de pé Dessa mulher aqui Que morena hein Pô pior que a bicha é bonita A boca até enche d'água Não Realmente é maravilhosa De verdade Gente ele põe a foto da Patrícia aqui também Cara papo reto Não estou mentindo Ela é muito bonita É gata É gata É gata E ó Eu tô vendo o bumbum dela Ela tá de vestida E realmente o negócio ali é grande também Viu É empinada É durinho Eu já palpei Inclusive apalpou o meu agora também É pra aproveitar Deixa Entendi O que você acha do meu bumbum? Durinho Se eu entrar no Mr. Bumbum Será que eu dou trabalho também pros jurados? Tu acha que tem Mr. Bumbum? Tem Tem o Mr. Bumbum também Também tem o Mr. Bumbum gata Também tá tendo Se eu não me engano tem uns 2 ou 3 anos já Que tem o concurso E vamos ver né De verdade Até comentei Quem que foi? A gente foi com a Bruna? Não não Foi com a Rosana É Agora lembra Eu comentei alguém aqui hoje Em relação ao meu bumbum Que quando eu tô Naquele momento com alguém Sempre metem o louco pra cima de mim Ai amor Pega pra mim tal coisa Aí eu levanto Pra quê? Pra olhar minha bunda Falam que minha bunda é redondinha Falam que minha bunda é bonita Eu nunca tirei foto da minha bunda Pra poder saber Mas alguém aqui acabou de apalpar E já falou que Que tá boa a qualidade O seu é o limite O seu é o limite Mas ele vai postar foto da bunda dele Quando ele abrir as plataformas Tenho certeza Olha Postar foto da minha bunda Eu já não digo Eu acredito que ela vai aparecer Em algumas cenas Isso Vai ser inevitável Não tem como Não vai ter como correr Eu não vou ter vergonha de mostrar não Tá gente Você só não vou ver ninguém Metendo nada na minha bunda Só Só isso que não vai acontecer Mas de resto Vocês vão ver minha bunda Vão ter que acostumar A ver minha bunda também Por aí Mais um motivo pra vocês assinarem Essa luz é foda Catana Se você tivesse no lugar da Débora hoje Como jurada O que que você levaria em consideração Pra falar Esse bumbum realmente É o bumbum mais bonito do Brasil Ah eu acho Vamos ser sinceros Né O que realmente tem cara de bunda né Porque tem menina que quer participar do Miss Bumbum E parece uma beijinaguinha sem verboz Não rola Entendeu Eu entendo que tem gosto pra tudo Mas O Miss Bumbum Ela precisa ter o que? Bumbum Ela tava falando dela Tô falando de você aqui gata Tava falando mal de ti Mal Eu falo também Eu falo mal de ti também Gente eu acho que A coisa que eu mais levaria em consideração É a bunda E eu gosto de bunda assim Empinadinha sabe Aquela bunda Porque assim ó De quatro toda a bunda é bonita Entendeu Não tem que ser em pé Tem que fazer o ladinho assim Levanta a perninha Faz aquela fofinha Agora se tiver em pé E olha eu vou te falar A bunda da Luísa é maravilhosa Posso? Pode Gente olha que bunda gostosa De verdade Durinha Ó É empinadinha também Redondinha Gente É muito encaixamento É maravilhosa Eu acho que também se você tivesse ali Você também daria trabalho nesse concurso hein gata Tá e agora você Se você fosse jurado Que requisito você levaria em consideração? Vamos lá Eu sendo jurado Levando em consideração todo o meu currículo de eventos Músicas Essas coisas assim Eu levaria realmente todos os requisitos Presença de palco Simpatia A atenção do público também Né E obviamente aquele bumbum redondinho Empinadinho também E muito 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 bem cuidado Né Porque assim Não O bem cuidado eu quero dizer Tipo Ah então se a mulher tivesse no noite não é bonito Não é bonito também Tá Mas o que que é o bumbum bem cuidado Gente Aquele bumbum realmente que você olha e fala É perfeito Pra estar num concurso De bumbum Entendeu Porque assim Muitos aqui tipo assim Tem uma grande influência na mídia Tem uma grande influência nas redes sociais Então a galera quando pede voto Realmente a galera vai e acompanha Entendeu E também por exemplo assim Tinham bundas participando do concurso Que eu não estou vendo aqui Que não foram tão bem votadas E que no meu ponto de vista E eu Jefferson Colocaria na final Se falasse negão Escolhe uma pra estar na final Eu ia colocar Eu ia escolher uma Entendeu Então assim Tudo acaba sendo levado em consideração Mas esse bumbum realmente empinadinho Redondinho Que nem o da Luísa Com toda certeza Seria um grande diferencial Não Mas ano passado eu acompanhei né Tinham bumbums Que estavam participando Que na verdade Não existiam bumbums Ou ano passado Ou a mentirada rolou a solta Sério? Tinha menina que botou assim 112 de bunda Pessoalmente parecia um rabisco Onde é que tu tem 104, 112 de bunda minha filha? Sério A mentirada rolou solta ano passado Aqui eu tô vendo que as meninas Elas têm volume Elas têm bunda realmente Não são misco-muxo Não realmente Aqui tá realmente outro nível Esse ano o negócio tá pegado Mas ano passado tinha muita misco-muxo Não é o concurso Conta a presença de palco Conta a simpatia Mas conta a sua bunda também Palavras de alguém Que entende bem de bunda E que Também tem uma bunda Maravilhosa Gostosa Deliciosa É outro nível sua bunda também É o conjunto da obra inteira Aqui ó Minha candidata perfeita De Miss Bumbum Luísa O conjunto da obra É o conjunto da obra Esse sorriso lindo O olhar A humildade É tudo Tudo tem que ser realmente Levado em consideração Lu de verdade Mais ou menos É uma honra estar com você Meu amor Parabéns por todo o seu trabalho Por todo o seu sucesso Sua história Que Deus continue E te abençoe grandemente Sabe que é o que precisar Estou à disposição Sua coroa vai chegar E eu espero que a nossa colab Também em breve Maravilhosa E obviamente Reforça aí suas redes sociais Pra galera poder seguir minha vida Primeiramente Que Deus te abençoe também Obrigado Que eu acho que isso tem um valor As bênçãos de Deus As bênçãos de Deus São as melhores Muito obrigada mais uma vez Pela oportunidade Tamo junto Meu Instagram é Luísa Marcato O F E é isso Aguardem a bunda dele Nas plataformas dele Aguardem a bunda dele Nas plataformas Foi a melhor Se tiver a minha Eu dou close Se um dia a gente fizer colab Eu dou close Vamos fazer uma foto A minha bunda e a sua junta Fechou? Fechinho Obrigada mais uma vez Obrigado você meu amor Tamo junto Você é incrível Galera Sigam Essa deusa E daqui a pouco A gente volta com mais entrevistas Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau